Fala galera, hoje o vídeo é bem diferentão, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como que eu fiz esse bolo delicioso de cenoura com chocolate Na verdade foi minha mãe que fez né gente, que eu sou péssima na cozinha, mas aí eu resolvi gravar porque a massa, os ingredientes são acessíveis né gente Porque hoje em dia as coisas estão exorbitantes de caras né, mas enfim, esse bolo aí, os ingredientes são acessíveis Então vale a pena você assistir o vídeo até o final pra você aprender essa delícia aí Lembrando galera que esse bolo aí não vai leite, é isso mesmo, pasmem, não vai leite Bora para o vídeo, sem mais enrolação Um copo e meio de açúcar, coloca tudo num recipiente aí pra poder misturar Depois você coloca meio copo de óleo Pitada de sal, uma colherzinha né gente, bem rasa de sal Aí eu usei 5 ovos pequenos, mas se você tiver o ovo grande na sua casa, você pode usar só 3 Na hora de quebrar os ovos aí, meu bebê veio ajudar né gente, ele adora ajudar a gente na cozinha Pessoal, agora nós colocamos aí 3 cenouras Nós ralamos né, primeiro ou antes, na verdade minha mãe ralou e aí cortou e colocou no liquidificador Nós vamos juntar gente, aquela massa lá né, aquele começo de massa na verdade, são os ovos e tudo mais Junto aí com a cenoura no liquidificador Olha aí como que ficou gente, aí agora pra dar né, aquele aspecto de massa Nós vamos colocar aí 3 copos de farinha Mistura bem galera, pra não ficar nenhuma bolinha né, assim minha mãe me falou que não pode ficar bolinha Aí tem que misturar bem Depois pra poder colocar a massa, nós juntamos a forma com manteiga e um pouquinho de farinha Antes de colocar no forno, nós colocamos uma colher de fermento Depois de colocar a massa no forno, vamos fazer aí a calda né gente Basicamente nós colocamos aí uma colher de manteiga Nós colocamos um copo de achocolatado aí, da sua preferência, da sua marca ou que você tiver em casa Um leite condensado e um creme de leite, coloca tudo dentro da panela Depois nós levamos ao fogo aí gente E vai mexendo, 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 mexendo Até formar né, uma calda bem gostosa pra colocar no bolo E tá pronto o sorvetinho Gente, agora é só partir pro abraço Vamos colocar aí a calda e gente, ser feliz viu, porque esse bolo é maravilhoso Olha a cor que ele fica, muito gostoso Olha só, aí nós furamos ele né, pra poder a calda entrar bem dentro aí, pra ficar bem gostoso Aí essa é a hora primordial né gente, que todo mundo ama, que é a calda, um bolo sem calda né gente Há quem goste, eu também gosto, mas eu prefiro com calda E olha só, que delícia que fica E você pode colocar aí aquele granulado em cima Nós colocamos né, e ficou uma delícia Gente, o bolo fica molhadinho Essa técnica de furar o bolo é muito importante, porque aí ele fica bem molhadinho né Eu particularmente amo o bolo molhadinho E gosto dele seco também, mas nesse caso aí eu gosto mais molhado E eu sou muito fã gente, de bolo de chocolate Quem me conhece sabe que eu amo muito bolo de chocolate, bolo de cenoura com chocolate Eu amo E aí nós estamos colocando aí o granulado em cima E pra ajudar você pode deixar o like se você gosta desse tipo de conteúdo, receitinhas e muito mais Então você pode deixar aqui o like se você gostar E se inscrever no canal também, beleza? E gente, basicamente foi isso Espero que vocês tenham gostado Deixa aqui nos comentários se você fez essa receita aí E se você gostou, beleza? Um beijo e até os próximos vídeos E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.